E aí galera, beleza? Vamos continuar nossa série com Pokémon Light Platino. Quer agradecer novamente a todo mundo que tá apoiando aí o canal, que tá comentando e curtindo. E aqui tem acho que mais um líder, né? Hoje o mar parece estar bem calmo, assim como eu queria, pois com calmo o mundo vai sendo consertado com boas pessoas. Muito prazer, meu nome é Thomas. Eu tenho que ir agora pra Dardusk City. Espero ele ver novamente. Boa sorte. É, deve ser fantasma o próximo ginásio então. E olha só, o Quinto tá aqui embaixo. Faz tempo que nós estamos sem matar a Draco, mas agora eu lhe mostrarei o que significa a palavra poder. Vamos ver, né? Bom, como vocês podem ver aí no layout eu também mudei um pouco. Coloquei o Gairadus aí no time, que leva o Ador, né? Pra poder balancear mais um pouco aí o time. Nossa, aqui tá difícil. Deixa eu ver. Ah. Se tá difícil a situação, eu chamo o Cascudo que resolve, né? Umbrela. Ixi, aqui é problema. Mas pior que o único que consegue derrubar ele, eu acho que é o Cascudo mesmo. Tá quase. Se ele não tiver poção... Nossa, foi mais rápido. Nossa, ele vai ficar se curando agora. Não acredito nisso. Vamos usar o Hypnose. O ruim é que meus pokémons que são do tipo diferente, não tem ataque diferente ainda, né? Aí tá me complicando. Opa, um de fogo. Vamos ver se agora eu consigo resolver. Conseguiu. E o último... Vamos ver se eu consigo dar o Hypnose nele. Deu. Já ajudou. Ixi, agora... Redbut é o mais forte que eu tenho. O Manda eu coloquei Rock Smash nele. Mas não tá adiantando muito, não. Vai, só mais um, mano. Nossa, vai ficar por um? É sério? Bom, bora e Slum. Aê, Tortuguita. Venceu. Você está cada vez me surpreendendo. Mais ou menos parabéns, meu amigo. Boa sorte. E agora eu já estou chegando aqui no Ginásio de Fantasma. Vamos ver se vai ser difícil. Aqui. Pessoal, eu vim aqui no Ginásio de Fantasma. E é difícil demais esse puzzle aqui. Eu vi na internet como é que se faz. Vamos ver se eu consigo. É pra cá. Pra cá de novo. Aí tem que voltar aqui. E fazer isso aqui. É, exatamente. Vamos ver se eu consigo ganhar dele agora, né? Fantasma. Ah, eu deixei o Manda na frente, mano. Vou ter que perder, né? Pra não correr risco aqui. Beleza. Perdi. Agora tem que ser o Caspudo. Não tem outro. que derrote eles, não. Só na base do Bite aqui. Derrotei. Dusk Norge. Ih, usou o Curse. Tá. Vamos ver se vai dar tempo, né? Gengar. Ele é rápido. Ele é rápido pra caramba, mano. Bom, eu vou tentar sair pra tentar segurar ele. Deixa eu ver se o Juan aguenta dar um ataque. Water Pulse. Aguentou, valeu. Já ajudou. Próximo. Vou ver a Tortuguita. Com o Sing. Pra deixar ele dormindo. Ah, não dá, mano. Aí, desceu. Agora volta o Caspudo. Ah, ele é mais rápido. Caramba, ele acordou antes, mano. Que mentira. Deixa eu ver o Mud agora. Ah, ele tem Levitate, droga. Perdi uma oportunidade boa. É, perdi. Felipe não tem muito o que fazer. Ah, tem o Water Gun ainda, né? Ah, muito fraco. Tá. Bom, voltei aqui. Agora com o Caspudo na frente. Vamos ver se dá melhor agora. Os Bait da vida. O Dusk Norc me lascou, né? Ah, ficou o Flint. Maravilha. Boa, boa. Gengar. Ah, é. Se confuso e Ray, mano. Aí, o Caspudo acho que já saiu da confusão. Ah, agora vai ser bem mais fácil. E o último, só usar um Bait. E mais um. Aí. É, o Caspudo tá levando todo mundo. Muito bem. Agora ele entrega o Ghost Bad. Valeu. Com a Ghost Bad você poderá utilizar a técnica Strange fora de batalha pra empurrar rochas. Ah, eu já sei. Esse é o Shadow Ball. É, o Shadow Ball é um termo bom. Se eu não me engano, eu tenho que entrar aqui agora. É, exatamente. Aí vem o lance. Olá, amigo. Acho que pela aparência você deve ser o conhecido Draco. Meu nome talvez seja familiar, o lance. Sou campeão de canto Jotô. Eu vim até Guardian Tower, pois existe boatos que membros da Team Steam foram vistos aqui. Tentando roubar algum objeto. Pra fazer alguma experiência com os pokémons lendários. Eu irei investigar tudo isso agora mesmo. Se você puder ajudar em alguma coisa, será muito agradável. Vamos, Dragonite. Vamos lá. Acho que agora é o último. É, exatamente. Tô chegando aqui meio baqueado, mas vamos ver se eu consigo. Nossa, Draco, nunca imaginei que a Team Steam fosse capaz de atrair e manipular alguns pokémons lendários. Como Lugia, que está tentando ser capturada pela Team Steam. Acho que está na hora de acabar com isso. Muito bem, amiguinho. Você deve ser a pessoa que está atrapalhando um pouco os planos da Team Steam. Mas isso logo irá mudar. Logo irá mudar, pois eu irei te derrotar agora mesmo. Na frente do seu amiguinho, depares para enfrentar a Caitlyn, uma das líderes do Team Steam. Você nunca será capaz de parar nosso maior objetivo, pois será impossível. Eu derrotarei agora e logo depois capturarei o Lugia. Nossa, Lugia é água, né? Se eu conseguisse o Lugia no meu time, seria bom. Vamos lá, Caitlyn e Bromzong. Ah não, na verdade Lugia é voador e psíquico, né? Tem até um meme com isso, que eu achei que Lugia era água, mas não é não. Nossa, agora eu me lasquei, hein? Vamos ficar no Bight mesmo, né? Vamos lá. Vamos lá. Derrotei. Acho que os próximos vão ser mais fáceis, se eu conseguir atacar, né? Nossa! Nível 42, agora que eu percebi, mano. Eu não estou conseguindo atacar ela. Ah, com a Fusil de novo, vai se lascar, mano. Consegue aí, Cascudo, vamos. Só mais um, só mais um. É sério, senão eu vou atacar o último. Ah, valeu. Último Drapion. Opa, deu certo. Mais um Ice Beam. Só mais um. Aê, venci ainda. Quase que eu não consigo. Eu realmente estou impressionado com as suas habilidades em batalha Pokémon. Ah, tá, tá. Fala muito. Agora que estou sem minha equipe de Pokémon, será impossível para a gente se capturar esse Lugia, mas ele também irá destruir a cidade inteira. Pois ele está muito furioso com todos os ataques que eu fiz a ele. Ele está aqui? Nossa! Que louco, hein? O Lugia. Aí chegou o Ho-Oh agora. Os dois vão lutar. E vai vir o Arceus, né? Vou agilizar um pouco aqui. Aí o Arceus veio para limpar a bagunça de novo. Esse poder de Arceus é incrível. Conseguiu parar a luta entre dois grandes lendários. Ho-Oh e Lugia. Foi realmente incrível, mas eu estava sem meus Pokémons. Nem meus equipamentos especiais para capturá-lo. Agora eu tenho que ir embora, mas em breve nos veremos novamente. Adeus. Nossa, estou surpreso também com o poder desses Pokémons lendários. Realmente foi incrível essa batalha. Obrigado por me ajudar, Draco. Estarei investigando outras áreas atrás da Chinchim para finalmente poder derrotá-los. E ele enviar para o Poké Center para se recuperar. Obrigado. E pessoal, vou acabar esse episódio por aqui. Muito obrigado aí por todos que estão curtindo, que estão comentando. E até o próximo vídeo.